Então, por volta de 6 horas da manhã a gente recebeu uma ligação falando de um acidente na rodovia, na MG 190, entre o trajeto de Iraí e a Romaria. Aí a gente deslocou até o local, chegando no local a gente deparou com uma tremião, puxava madeira, aí ele tombou do lado esquerdo da via. Aí o motorista ficou com as pernas presas sobre o volante da carreta. Quando a gente chegou ao local, a vítima já estava sendo assistida por uma equipe de saúde de Nova Ponte. Aí com o uso de técnicas de expansão, a gente conseguiu afastar o pé da vítima do volante e fazer a retirada. E aí em seguida essa vítima seguiu para Nova Ponte.